Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um delicioso bolo salgado de maionese, muito gostoso. Eu vou usar três ovos, bater eles aqui um pouco, vou colocar orégano, sal, páprica picante, uma colherzinha, pimenta calabresa, pimenta do reino preta. Vou misturar todos. Agora eu vou colocar a maionese. Estou usando 250 gramas de maionese. Vou misturar aqui. Não precisa usar óleo, nem margarina, nem manteiga para fazer esse bolo. Pronto, ó gente, como ficou. Está cheiroso, muito cheiroso. Agora eu vou colocar o leite. 100 ml de leite que eu usei. Vou usar 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou passar na peneira. Se tiver algumas bolotinhas aí, agora eu vou mexer. Muito gostoso, esse bolo salgado. Fica uma delícia, bem temperado. Agora eu vou pôr o resto da massa. Vou dar mais uma misturada aqui. É um bolo salgado muito gostoso, bem temperado e fácil de fazer. Ó, já misturei aqui a massa. Vou colocar um dente de alho picadinho e uma cebola. Aqui eu tenho cebolinha de palha, coentro e salsinha. Esses temperos são a gosto. Vou colocar tomate. Vou colocar presunto. Vou pôr ervilha, mas vocês podem, se quiser, podem pôr ilho também. Vou colocar 150 gramas de queijo, mussarela picadinhos. E aqui eu vou colocar uma colher pequena de fermento. Agora eu vou misturar tudo. Gente, isso é muito gostoso para uma janta, um cafezinho, um lanchinho da tarde. Muito gostoso mesmo. Vocês que estão assistindo, sejam todos bem-vindos. Se não for inscrito, se inscrevam. E ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que eu postar, tá gente? Minha forma está untada com farinha de trigo e margarina. Precisa provar dessa torta. É muito gostosa, viu gente? Bem temperada. Fica uma delícia. Vou levar no forno. O forno está aquecido a 180 graus. Eu vou deixar por 30 minutos, mais ou menos. E depois eu volto e falo para vocês o tempo certo. Deixei o bolo no forno por 40 minutos. E está aqui um bolo gostoso para tomar café. E agora eu vou provar. Gente, é um bolo muito gostoso, viu? Ele está quente. Olha como é que fica. Está muito quente, gente. Quando esfriar, vai dar uma consistência e vai ficar bem maravilhoso mesmo. Olha, gente, como ele fica maravilhoso. Molhadinho. Fica tudo de bom. Muito bom. Gostoso demais. Vocês podem estar substituindo pela carne moída. Peito de frango. Vai ficar maravilhoso. Um beijo para vocês. Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.